Oração da Tarde com o Sagrado Coração de Jesus e Imaculado Coração de Maria Boa tarde, Senhor Jesus. Quero, neste momento de oração, colocar como foi este dia nas Tuas mãos e no Teu Sagrado Coração e no Imaculado Coração de Maria. Quero colocar as alegrias, tristezas, conquistas, derrotas. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, de compaixão e de bondade, que dissestes, vinde a mim todos vós que estáis cansados, abatidos, passando por tribulações, eu vos aliviarei. Senhor, nós acolhemos o Teu convite e estamos aqui na Tua presença em oração, acreditando que encontraremos paz. Já é tarde, Senhor, e é neste coração transpassado que nossa vida se sente fortalecida, nossos ânimos reanimados e as nossas decepções superadas, Senhor. Sagrado Coração de Jesus, nós queremos pedir por nós e pelos nossos familiares e por toda a humanidade. Acolha todos os seres humanos, abençoe todas as famílias. Sagrado Coração de Jesus, acolhe principalmente as crianças, livrando-as de todo o perigo. Acolha os jovens para que possam viver a juventude, mas de forma santa. Sagrado Coração de Jesus, receba os casais que consigam ter amor verdadeiro, verdade constante e que consigam vencer as tribulações da vida matrimonial e familiar. Sagrado Coração de Jesus, receba agora também as nossas intenções. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes em que nosso coração se transforma em pedra, insensível, incoerente, hipócrita. Tira esse coração de pedra, põe um coração semelhante ao teu, cheio de ternura, de humildade, de fortaleza, de mansidão, de sabedoria, capaz de amar sem limite e capaz de perdoar. Sagrado Coração de Jesus, sede a nossa salvação. Nossa Senhora, Imaculado Coração de Maria, pedimos, Mãe, intervenha ao teu Filho por nós, como nas bodas de Caná, e mostre o que nos falta para a paz interior. Imaculado Coração de Maria, leve nesta tarde a nossa prece ao teu amado Filho e deposite, Mãe, no coração transpassado do nosso amado Mestre Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora, não deixe que o sono chegue e que o dia termine com rancor em nosso coração. Ajudai-nos, Mãe, a ter a cada dia mais e mais um coração parecido com o do teu Filho e nosso Senhor. Amém. Aluminai, Pai. Amém.